Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? E hoje eu quero mostrar pra você uma das ferramentas muito legal, muito boa, que eu utilizo e que faz, me ajuda bastante a fazer divulgação de produtos, de serviço, dos meus vídeos e tudo mais. Eu utilizo ela para divulgação em grupos de WhatsApp, pra divulgar no orgânico, pra divulgar de forma automática, tá? Então com isso, também tem uma função que ela é muito boa, é isso que eu quero frisar nesse vídeo, que é o sistema de rotação de contas, tá? Você consegue colocar várias contas de WhatsApp e rotacionar para que com isso você acabe evitando os bloqueios que prejudicam e quebram com muitos negócios aí quando você está fazendo as coisas funcionarem. Também nesse vídeo eu quero deixar algumas dicas para que você evite tudo isso, tá? Então após a vinheta, vamos para a tela para eu falar um pouco mais sobre isso, vamos lá. Muito bem pessoal, enquanto vai abrindo a ferramenta aqui para mim é mostrar para vocês e apresentar essa função que ela tem, que eu acho muito boa. Já quero falar, a ferramenta é ZapMarket, que a gente domina ela assim e está aqui, ela está abrindo. E o que acontece pessoal? Olha só, eu já vou mostrar aqui, mas eu quero deixar aqui dois pontos que são cruciais. Ou seja, vou deixar para o final do vídeo para falar esses pontos que ajudam a evitar bloqueio de conta. Vou mostrar sobre a ferramenta aqui. E direto, a gente vem aqui, ela tem, bom, fazer só um review aqui sobre ela, tá? Tem aqui a abertura dela. Aqui é os envios para contato, você pode adicionar todos os contatos aqui, pode estar fazendo o gerenciamento do 9, porque tem muitas opções, muitas localizações de cidades que utilizam o 9 na frente, número de celular e outras não, né? Então você já deixa marcado aqui. Você pode estar subindo uma lista de Excel aqui com vários números, tá? Para você fazer disparos de mensagem. Pode adicionar aqui vídeos, imagem, texto, tudo, documento, tudo aqui para adicionar, tá? Então aqui você também pode mencionar, ou seja, você pode estar clicando aqui para ligar a versão beta, onde vai dar um toque no celular das pessoas de 3 segundos, 2, 3 segundos aí, para chamar a atenção, para que a pessoa visualize a mensagem que vocês acabaram de enviar. Tem também a função de agendamento. Claro que daí você pode estar colocando a ferramenta numa VPS. Isso a gente instrui você depois que faz a aquisição, a gente pode estar falando sobre. Mas você pode estar usando a função de agendamento também, tá? Você pode estar criando enquete, você pode estar usando várias funções aqui, tá? Então aqui várias mensagens e você pode adicionar mais do que isso também, né? E aqui nós temos o envio em grupos. Então aqui você puxa todos os grupos que você tem, né? No seu WhatsApp, vai colocar todos aqui, adiciona as mensagens aqui. Mesmo esquema que antes, né? Então todos os documentos, imagem, vídeo, você pode estar publicando. Você pode estar mencionando alguns contatos ali, pode também estar agendando, criando enquete aqui dentro dos grupos também, que é uma forma bem bacana para a interação, interagir aí com os seus grupos. Aqui as opções de grupos, pessoal. Uma coisa bem bacana aqui é para extrair membros de grupos, tá? Temos aqui a opção, que é a que eu falei, né? Você vai extrair os grupos e depois vai subir aqui e enviar grupos. Aí você envia as mensagens para todos os grupos, tá? Desculpa o cachorro que não para de uivar aí, mas faz parte, né? É a gravação, a gente vai gravando aqui, não tem como tirar isso daí. Temos a opção aqui de adicionar contatos em grupos, tá? Então você pode também adicionar contatos em grupos, tá? Que você tem gerador de grupos, localizador de grupos. Você pode estar localizando grupos para você participar. Você que quer divulgar para marketing digital, então você vai lá e procura grupos de marketing digital para você divulgar, tá? Filtros, você pode estar filtrando com os grupos. Buscador de grupos pela internet também. Tem duas opções para buscar grupo aqui, tá? E aqui também você pode estar buscando contatos, tá? Via Google Maps. Então você coloca lá, por exemplo, advogados em São Paulo, restaurante em São Paulo, médicos de Rio de Janeiro. Esses exemplos e ele vai buscar os contatos de todas as pessoas aí que ele encontrar que tiverem com dados aí salvos no Google, tá? Então ele busca aí e-mail, telefone, tudo aí, né? Então empresas, pessoas por serviço, né? Você pode estar buscando com essa ferramenta aqui, tá? Localizar, você pode estar colocando lá, buscar, por exemplo, mercado no Rio de Janeiro, na rua, tal. Vai buscar também, tá? Então é a forma que se quiser buscar, ele vai extrair para você. Temos aqui os extras, né? Que aqui é importar contatos salvos na tua agenda. Tem o exportar todas as conversas. Você pode estar buscando todas as conversas. Os arquivos aqui são exemplos, tá? E arquivos que, exemplos para importar contatos, tem modelo aqui, tal. Temos o chatbot, né? Vou falar bem rapidinho. O chatbot aqui para mensagens automáticas. Então você vai configurar um chatbot para responder teus clientes tudo de forma automática aqui, tá? O cliente entrou chamando, você vai lá e coloca lá, digite um para isso, dois para aquilo, três para isso. Você também tem a opção de integrar o chat GPT aqui dentro no chatbot da ferramenta, tá? E tem aqui também que essa função aqui é só para chat GPT. Você coloca o código aqui, coloca todas as perguntas que os usuários fazem, você já adiciona as respostas e ele vai criando uma inteligência artificial para responder teus clientes de forma automática, tá? Quero reforçar que o link dessa ferramenta aqui está na descrição do vídeo para quem quiser. E aqui, pessoal, configurações. É aqui que tem a chave do qual eu quero falar, que é importante toda qualquer ferramenta ter para você evitar aí os banimentos, evitar tudo aí. Gerenciador de contas. Você vem aqui, ó, aqui como exemplo, tenho três contas adicionadas, tá? Esses risquinhos aqui é porque não estão sendo usados como padrão. Elas não estão sendo usadas no momento. Então só clica em carregar, vai abrir QR Code, faça a leitura aqui, tá? Você pode adicionar quantas contas quer, ó, clica aqui, coloca o nome da conta, um exemplo aí. Clica em adicionar, faz leitura QR Code e ela já fica aqui, tá? Então você pode adicionar várias contas aqui dentro, tá? Para você utilizar. E o que vai acontecer? Ele vai rotacionar, quando você for enviar uma mensagem, ele vai rotacionar os chips, tá? Enviando uma certa quantia de um chip, depois ele faz a rotação para outro e vai enviando assim, evitando os banimentos, tá? Para isso, você vai ter que mudar só aqui, ó. Deixa o WebView integrado, tá? Clica em salvar para funcionar com a rotação. Então, se você não quer usar rotações, quer usar a ferramenta só para extração, para envios, coisas assim mais simples, deixa aqui no Chrome mesmo. Mas para esse exemplo, eu vou mudar aqui e olha só, vou mostrar aqui agora para você. Olha, por exemplo, se eu fosse enviar aqui agora um exemplo aqui, né? Colocar aqui um número fectício mesmo aqui, ó. Um número fectício aí. Se eu fosse clicar agora aqui e iniciar a campanha, pode ver que, olha aqui, ó. A ferramenta já me pediu com quais números eu quero fazer rotação, com quais números eu quero fazer os envios dessas mensagens, todas que estão aqui, tá? Então, eu marcaria todos, por exemplo. Quero que ele fique rotando, fazendo a rotação com todos os chips. E aqui, ó. Alternar a conta após as mensagens. Como que vai funcionar isso aqui? Há tantas mensagens, eu quero que ele troque de chip a cada, por exemplo, 500 mensagens. A cada 500 mensagens, ele vai sair desse número e vai vir para esse. Deu mais 500 mensagens, ele sai desse número aqui e vem para esse. E assim por diante, ele vai fazendo isso. Você pode colocar quantas contas quiser aqui. Depois, você vai clicar aqui, dá um nome para a tua campanha, claro. Eu coloco ali um nome para uma campanha e clico em começar e pronto, sucesso. Tua divulgação vai começar aí. E sem dor de cabeça, porque você vai conseguir alternar aqui, tá? Vamos lá falar as dicas que eu quero deixar para você aí agora, tá? Bom, desde já eu quero agradecer que você ficou vendo o vídeo até agora. Lembrando também que o link da ferramenta está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, veja ali se você gostou. É isso que você precisa, vai te ajudar demais essa ferramenta. Duas dicas importantes. Não envie spam, tá? Enviar spam é o quê? Ah, temos uma promoção aqui na nossa loja e tal. Adquira agora mesmo, clicando no link abaixo. Cara, isso é um spam, tremendo um spam que chama bloqueio na hora, tá? Chama o bloqueio na hora, com certeza. Envie mensagem, por exemplo. Olá, estamos com uma promoção exclusiva aqui na loja agora e compre um, leve não sei o quê lá. Você gostaria de saber mais sobre isso? Vou receber um desconto. Posso falar mais sobre isso com você agora? Coloca uma interrogação, chama o teu cliente para a conversa. Faz com que ele converse com você. Ou seja, envia uma mensagem. Resumindo, você tem que enviar uma mensagem fazendo com que o teu cliente tenha que responder a você. Aí vai ter uma conversação. Você envia mensagem, teu cliente responde, não tem porquê ter bloqueio. Dica muito importante. Se você puder, não utilize teu número pessoal e nem tua empresa. Utilize um outro chip, outros chips para fazer divulgação. Ah, mas eu quero que quando as pessoas respondam, eu respondo no meu número pessoal ou no número da empresa. Coloca lá a mensagem que você quer. E se a pessoa quer saber mais, ela quer sim conversar com você mesmo, clique aqui nesse link. Você coloca o link do teu número para que ela clique lá e a mensagem cai no teu WhatsApp e você continue a conversação. Assim, se acontecer um erro ou qualquer coisa com o teu chip, aquele chip que você está divulgando, no caso, não vai afetar o teu e a tua empresa de jeito nenhum. E você continua a divulgar com outros números. Beleza? Então, olha só, tem muito mais dicas. Acompanhe aqui no canal. Eu vou estar fazendo outros vídeos, passando muitas dicas também para você que trabalha aí com o WhatsApp. Então, fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo.